Eu vou ter 90 anos e eu vou saber que a minha esposa foi assassinada no transporte por um carro. Távamos casados há um ano naquele momento e távamos com nossos melhores amigos falando da beleza que é viver e das coisas bacanas que cada um fazia. Eu perdi os meus sonhos, eu perdi os meus 50 anos de casamento feliz, eu perdi a capacidade de ser feliz. As irmãs perderam, a mãe perdeu, o pai perdeu, a minha família perdeu, os amigos perderam. O potencial maravilhoso que ela tem para fazer o bem também se perdeu. Dirigir com segurança é dirigir com responsabilidade. À medida que você dirige um carro, uma moto, um caminhão, um ônibus, todos eles frente ao pedestre, eles são uma arma. Obrigado. 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 Obrigado.